olá pessoal aqui é mais um vídeo do batman center e no vídeo de hoje vamos lutar contra o carro de barro finalmente pessoal encontramos ele, vamos lá pessoal, vamos atacar ele temos que fazer uma boa estratégia para pegar ele pessoal, eu espero fazer isso vou jogar uns blocos de barro assim, vou jogar mais dois vou jogar mais um, outro, mais outro, pula aqui agora vai fazer isso aqui, agora a gente defende aqui, ele vai girar a gente liga a alavanca e já vai pegar ele, já vai pegar ele já vamos lá, segura aqui e toma essa, carro de barro, aí pegamos ele falta pouco pessoal, faltam mais cinco hits, vamos lá vamos lá pegar ele, vamos pegar ele, isso vai, 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 pula, pula, na hora certa, na hora certa abaixa, pula defende pronto, girou, 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 liga a alavanca, já volto aqui já pega a batigarra e vamos lá toma essa, isso falta mais quatro, hein pessoal, vamos lá vamos lá, vamos lá, pula, pula na hora certa, na hora certa, pulou isso aí, pronto, novo defende, defende defendeu, defendeu ai, que droga girou, 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 girou liga a alavanca, liga a alavanca, liga a alavanca pega a batigarra aí, vamos lá, vamos lá ah, você já morreu, meu, antes de eu perder vida que droga não, calma pessoal, calma de novo pula 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 de novo defende isso, fica quietinho assim, quietinho girou, girou, liga a alavanca, liga a alavanca vem pra cá, fica aqui, ó batigarra de novo toma essa cara de barro ó, falta mais dois, pessoal, falta mais dois pra acabar vai, 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 vai pula defende, fica quietinho aqui isso fica defendendo vai, espera, espera, espera ele defender girou, 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 vai, liga a alavanca vem aqui vai, bate garra toma essa vencemos, pessoal cara de barro derrotado yes agora explode aí pronto, conseguimos ele tá preso ali agora vou passar o olho pra que você anotar aí e pronto agora vamos pra docas 47 o conversão do guarda tá falando que não é seguro mas a gente vai lá aqui tem um dos criminosos são os criminosos da Ásia aqui, o Sinti Su ah, não, ele quer nos atacar, meu a gente vai ter que encontrar ele a localização é da docas 47 vamo lá depois já tá pensando vamo lá chegamos aqui, hein não tô acordando agora nossa, melhor caraca armadilha nossa, toma cuidado, hein vamo de novo calma caiu caraca peraí vamo lá vamo lá de novo tem que ir com tudo, pessoal tem que ser rápido mesmo agora tem que ser rápido novos capangas, pessoal novos capangas toma cuidado agora novos capangas ai, que droga novos capangas agora vai dar problema pra gente toma essa, toma essa, toma essa esses capangas gostam de roupa branca aqui eles estão mais rápidos e mais ágeis tá vendo agora tem que prestar atenção nossa, vamo lá vatigar agora isso latanga explosiva agora vai ser útil toma essa nossa, que droga agora tem ninjas aqui, pessoal tem ninjas agora nossa, ninja vermelho agora 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 eu tô vendo que eu sei difícil toma essa, ninja toma essa tomou, tomou isso espera vai com tudo lembra o que eu falei isso nossa vamo lá, vamo lá pula aqui isso não droga mas isso que eu queria mostrar pra vocês o tempo acabou não esqueça de curtir comenta aí inscreva-se no canal e até mais, pode pessoas não esqueça de curtir não esqueça de curtir me não esqueça de curtir a tenim 25 Obrigado.